A gente não tem o peixe, não tem água nova agora mesmo, a água mudou, mas não teve peixe, por quê? Porque não teve chuva na cabeceira do rio, não teve enchente e aí tá nessa forma que tá, e a tendência é cada vez mais piorar. O rio tá raso, tá acabando, aí pra nós ainda tá bom, e pras criancinhas que tão vindo aí, né? Diariamente, cerca de 900 crianças morrem com problemas relacionados à água. Cerca de 2 milhões de toneladas de lixo são jogados em cursos d'água. E com pequenos atos do dia a dia, podemos mudar essa realidade. É que a experiência faz a sua parte, faça você também! No meu futuro depende do que você vai fazer agora.